Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz esteja em seu coração. Bom dia. Hoje é sábado, dia 5 de novembro. Espero que você esteja bem e em paz. Oremos. Amado Deus da paz, a minha vida está toda atravancada neste momento. A minha casa está toda desordenada. Não consigo encontrar nada. Estou trabalhando em muitas coisas e não fazendo bem nenhuma delas. Não me sinto ligado aos amigos e familiares porque corro em muitas diferentes direções. Estou esquecendo coisas e sempre chegando atrasado aos compromissos. Eu sei, Deus amado, que não és tu o autor dessa confusão. Sei que o inimigo da minha alma adoraria criar o maior número possível de distrações e preocupações para que eu me esqueça de confiar em ti e de te amar. Não há nada que ele adoraria mais do que roubar minha alegria. Ele adoraria ver-me perder o meu senso de prioridade. Mas tu és o Deus da paz. Dirijo-me a ti neste momento em busca de orientação a respeito das coisas que preciso conservar neste momento e das que preciso abandonar. Assumi tarefas demais e acabei me deixando distrair por aquelas que realmente não importam. Preciso abandonar até mesmo algumas boas atividades para poder fazer o que é melhor. Ao recorrer a ti hoje, peço que me dês um novo sentido de ordem e paz para minha vida e para minha casa. Obrigado por essa paz. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã. O evangelho que nos é proposto para este sábado é Lucas capítulo. 16, versículos de 9 a 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Usai o dinheiro justo para fazer amigos? Pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse, Vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito que é importante para os homens, é detestável para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra Meu irmão e minha irmã Encontramos-nos hoje com três sentenças sapienciais e exortativas dirigidas aos discípulos. Na primeira, Jesus ensina que o discípulo deve aprender a usar honestamente os bens terreiros. De qualquer forma, não se deve interpretar tal sentença como incentivo à desolestidade. Provavelmente o evangelista quer nos fazer lembrar da necessidade de transformar, de forma inteligente e honesta, o fruto da justiça. Ou seja, o dinheiro injusto. Em realidades coerentes com a vontade de Deus, isto é, fazer amigos, criar fraternidade, A segunda sentença se desenvolve em três fortes contraposições em torno da virtude e da fidelidade. O discípulo deve ser leal no pouco e no muito, usar corretamente o que é fruto da injustiça para ser digno do verdadeiro bem. Fidelidade responsável quanto ao que é alheio para se receber o que é direito. A terceira sentença resume com rigor as anteriores. Deve-se escolher a quem servir a Deus ou ao dinheiro. Quem se dedica a acumular coisas e apega-se à riqueza não terá tempo, disposição, fé e nem convicção para servir a Deus e ao seu reino. Os verdadeiros discípulos de Jesus se distanciam da avareza, da desonestidade e do apego às coisas para servir só a Deus. Na expectativa dos bens justos e duradouros, dos dons eternos. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos buscar aquilo que não passa para que um dia possamos contemplar o céu. Amém? Oremos, Senhor Jesus, que sua bondade e misericórdia venham sobre a minha vida para que eu possa superar as adversidades. Quando a vida fica difícil, às vezes eu queixo-me com muita facilidade. Sinto pena de mim mesmo e até vontade de desistir. Vivo numa terra de tanta abundância que às vezes perco o espírito de prontidão, de luta, que deve caracterizar uma pessoa firme na fé. Fica comigo, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Meu irmão e minha irmã, hoje nós encerramos, vamos encerrar a nossa novena em honra à Nossa Senhora da Saúde, o nono dia. E quem vai presidir para nós hoje será o nosso querido Padre Sidney, nosso Sancheler, que trabalha conosco aqui na Basílica. Vem participar conosco, encerrando a novena, às 18h30. Que Deus te abençoe e que dê essa benção de Deus todo amoroso sobre a sua vida, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente dia.